Almadina Com tanta beleza, com a qual foi ornada Lembro o sonhador que amava a donzela E que por ela veio a perecer No meio das águas, chamando seu nome E a linda jovem pediu pra morrer Almadina, a bela menina Flor de um rio que me tira e faz sina Uma região que vive namorada Com tanta beleza, com a qual foi ornada Lembro o sonhador que amava a donzela E que por ela veio a perecer No meio das águas, chamando seu nome E a linda jovem pediu pra morrer Ao lado do corpo do seu amado Deixou-se molar, abraçando a destita Em sua homenagem, grande fazendeiro Criou esta palavra que é muito bonita Seu nome era Dina, o rio é Almada Lindo curso d'água, quando chega a maré Em noite de lua, se vê entre as vagas O rosto bonito daquela mulher Música Ao lado do corpo do seu amado Deixou-se molar, abraçando a destita Em sua homenagem, grande fazendeiro Criou esta palavra que é muito bonita Seu nome era Dina, o rio é Almada Lindo curso d'água, quando chega a maré Em noite de lua, se vê entre as vagas O rosto bonito daquela mulher Música Música